Olá, pessoal! Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que um campo do tipo SELECT pode ser preenchido dinamicamente com dados vindos, por exemplo, de um array ou de um banco de dados. Então, nesse exemplo aqui, eu trago para vocês inicialmente um campo estático, que tem aqui cinco opções referentes a frutas, e essas opções, a gente pode observar aqui, estão sendo exibidas no nosso navegador web. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma tag PHP aqui, em que eu vou inserir um código justamente referente ao array. Certo? Esse array eu vou colocar cada um dos itens que tem aqui no meu array de frutas, tá? Então, inicialmente eu vou colocar aqui só três deles, depois a gente adiciona novos elementos, tá ok? E aí o que é que eu vou fazer? São esses campos dentro do SELECT que eu quero gerar dinamicamente. Então, é aqui também que eu vou criar uma tag do PHP para gerar esses elementos, certo? Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Como esses options vão ser gerados a partir desse array, eu vou percorrer esse array usando um for each, certo? Então, para cada elemento nesse array de frutas, que eu vou chamar aqui de F, certo? Então, eu vou abrir esse meu for each e eu vou fechá-lo aqui na linha abaixo, tá ok? Aqui dentro eu vou inserir o meu código HTML justamente do option do meu formulário, né? Ele vai ter o value e exatamente o item que eu quero que seja exibido. Então, eu posso usar aqui, ó, um php echo e o f que representa a fruta em cada iteração do meu array, né? Do meu for each. A mesma coisa eu vou colocar aqui no value do meu formulário, tá? Para simplificar, ao invés de utilizar o php echo, a gente pode utilizar o interrogação igual, que ele faz o mesmo efeito e deixa o nosso código mais limpo, tá? Então, feito isso, eu vou salvar esse meu arquivo HTML e vou verificar agora como é que esse campo, né, está no meu navegador. Eu vou atualizar aqui a minha página e agora ele está aí com os três campos que eu defini. Retornando aqui, eu posso adicionar dinamicamente novos elementos. Então, eu vou retornar melancia, uva, abacaxi, ok? Vou salvar e vou verificar novamente como é que esses itens se comportam aqui no meu campo de select. Então, quanto mais elementos a gente adiciona, ele vai apresentando esses dados de forma dinâmica. Então, espero que vocês tenham gostado da dica e curtam esse vídeo, se esse vídeo te ajudou, e se inscrevam no canal para que eu possa fazer mais vídeos como esse. Até a próxima!